A sequência de colisões ocorreu na rua Chá de Skaff, quase no cruzamento com a Joaquim Murtinho, no centro de Campo Grande. A condutora e o filho, que estavam no carro que teria provocado o acidente, ficaram feridos. A criança estava com uma suspeita de fratura no nariz e a mãe estava um pouco abalada, mas sem nenhuma lesão aparente. A condutora disse que tentou frear o veículo, mas estava chovendo no momento e então o carro derrapou e provocou a sequência de colisões. A frente do veículo ficou destruída, assim como a traseira do carro importado que estava logo à frente e foi empurrado. Ele prensou a moto com a traseira do outro veículo. O motociclista ficou ferido e foi levado pelo SAMU para atendimento médico. O condutora moto com uma contusão no pé esquerdo e na perna esquerda vai ser transportado pela equipe do SAMU, que veio dar apoio para a gente nesse acidente. No total, foram quatro carros e uma moto que se envolveram no acidente, ocorrido no início da tarde desta quinta-feira.